Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forcebugs e mais um vídeo e estamos aqui com um novo jogo de cartas da Riot, o Legends of Runeterra, acho que é esse o nome. E é o seguinte, eu consegui acessar o game hoje, pra vocês ontem né, eu acho, e nós vamos jogar aqui. Então vou puxar uma partida antes de tudo e aí vou explicando o game, beleza? Vamos jogar com esse deck aqui. Então é o seguinte, é... talvez eu faça um videozinho mostrando como ter chance de conseguir o acesso ao game, tá? Porque muita, muita gente tá com dúvida. Então provavelmente eu devo fazer um videozinho explicando rápido. Ahn... Eu vou tirar essa carta da mão. Isso aqui também. Tá, então esse é o jogo de cartas, ele tá aí meio que em beta fechado. Então, pra você conseguir acesso, você precisa entrar no site, vincular sua conta da Riot. E aí você tem uma chance de você aleatoriamente receber o e-mail com acesso ao game. Ou... Você... Assistindo lives na Twitch que tem drops habilitados, tipo, quase todas tem, tipo, a minha também tem. Então, só assistindo live na Twitch de gente que tá jogando esse game, você consegue ter acesso... Você tem uma chance de conseguir ter acesso ao game. Foi assim que eu consegui, inclusive. Eu deixei uma live aberta lá e ganhei aqui. Então, esse game... Se você nunca jogou um jogo de cartas, pra mim você vai ficar meio confuso. Mas... Se você já jogou Hearthstone, pra mim você vai entender algumas coisas. Mas, por exemplo, aqui a minha mana. Eu tinha 2 de mana. Essa carta custa 2. Então, joguei ela. É... Esse... O... Esse game específico, você pode ter no máximo 6 campeões. Você pode ter 3 cartas iguais de qualquer carta. Então, você pode ter, tipo... No máximo 3 cartas. Pode ser 3 cartas desse, 3 cartas desse, 3 cartas desse. No máximo. E... Você pode ter 3... 6 campeões. Que podem ser... Normalmente... Pelo que eu... Até agora, né? Pelo que o jogo mostrou. É... Normalmente você vai ter, tipo... 2 campeões com 3 cópias de cada um. Então, tipo, você vai ter, sei lá... 3 Darius e 3 Dravens. Por exemplo. Dificilmente você vai ter, sei lá... 2 Darius, 2 Dravens, 2 Ashes. Pelo menos por enquanto, né? Mas você pode fazer a estratégia que quiser. Mas, normalmente, acho que o... Hum... Eu tenho jogado assim, né? A maioria joga só com 2, né? Pelo que eu vi. Só um cara eu acho que eu vi com 3. Eu não sei se você vai colocar mais nesse. Eu acho que... Talvez que só um cara colocou mais. Mas, enfim. É isso, basicamente. Então, esse deck meu... É um deck de timo com brown. Hum... Ok. Então... Eu tenho 3 timos e 3 browns no deck. Tá, então... Isso aqui que vocês estão vendo... É o round de ataque e defesa. Então, tipo... Agora tá na vez dele atacar... E na minha vez de defender. Então, essa... Por exemplo, eu tenho um... Deixa eu passar o turno dele que eu mostro. Ele tem um bichinho aqui no... Isso aqui, tipo... Tem um bicho no campo. Aqui é meio que uma fase de... É como se ele estivesse no banco de reservas aqui. Aqui é quando ele estiver no campo realmente. Mas vocês vão... Se você tá perdido... Vocês vão entender aos poucos. Tá, eu vou invocar... Vou invocar meu poro... Bombadão. Então, ele tem 3 de ataque e 3 de vida. E ele tem esse skill que chama... Overhelm. Que... Todo o dano a mais que ele iria dar... Vai direto no... Na vida... No núcleo do inimigo. Então... Aqui tá o núcleo. Eu tenho 20 de vida. Ele tem 20 de vida. Ó, uma coisa importante. É o turno dele de atacar. Certo? É a vez dele de atacar. Ele passou sem fazer nada. Toda vez que ele passa sem fazer nada... Aparece aqui, ó. Passou. Se eu passar também... Muda. E agora é a minha vez de atacar. Ele... Ele... Passou a vez dele. Não quis atacar. Certo? Então... O que que eu vou fazer da minha vez? Eu vou invocar... Esse aqui. Ok. Então eu tenho 2 minions no campo. Esse personagem... Ele... É... Toda vez que eu uso uma carta de invocar cogumelo... Tipo... Eu tenho essa carta... Que coloca 5 cogumelos no... No deck do inimigo. E aí quando ele sacar uma carta... Tem chance de... Essa carta ter um cogumelo... E ele explode e dá um de dano no núcleo dele. Então... Toda vez que eu uso uma magia na real, né? Qualquer magia que eu usar... Ele bota 3 cogumelos. Tipo... 3 cogumelinhos, né? Não 3 essa carta. Tá? Vamos atacar. Vou botar eles em campo. Vou usar a magia. Ok. Então vocês viram que ele botou 3 a mais. Então ele tem 8 cogumelos ali. Vou dar a ordem de atacar. E agora ele tem que se defender. Ele pode ou não colocar os bichos que ele tem ali no banco de reserva... Para brigar com os bichos. Vamos ver o que ele vai fazer. Esse jogo tem algumas mecânicas diferentes... Dos outros jogos de cartas. Pelo menos do Hearthstone. Que foi o jogo de cartas que eu joguei. Isso não é parte do treinamento. Ó. Então aqui, ó. Ele tá usando uma magia... De dar 2 de dano no meu bicho. Então... Eu posso... Eu poderia usar alguma coisa pra... É... Tentar salvar meu bicho. Se eu tivesse alguma carta de, por exemplo... Dar mais 2 de vida... Eu poderia usar agora. Eu daria 2 de vida... E ele ficaria vivo. Porém, eu não tenho nada. Então eu vou só aceitar. Ah é, né? Se você tá assistindo esse vídeo... Deixa o like no vídeo, velho. Ajuda muito, muito, muito. E comenta aí. Eu pretendo fazer alguns... Vários vídeos dele. Então... Comenta aí o que vocês gostariam de ver. Provavelmente... Vocês querem que eu faça um vídeozinho explicando, tipo... Como... Como ter chance de conseguir aqui. Sério, Tim. Porque eu vi, tipo... Literalmente, acho que todo mundo que chegou na live... E perguntou. Perguntou isso. Mas eu devo fazer alguns vídeozinhos mostrando todos os campeões que tem. Coisas assim. Tá, tá na minha vez de defender. Ela é ilusiva, tá? Eu vou matar ela já. Quando eu invoco esse bicho, ele dá um de dano. Eu vou dar um de dano ali. Tá vendo que ela tá com esse negócio? Ela é ilusiva. Ilusiva é invisível. É tipo... É invisível. Então... Mas ela morreu já. Como ela era invisível, toda vez que ela tá atacando... Só um personagem invisível pode atacar outro. Então... Ela poderia ficar me atacando aqui de graça e eu não teria nada pra defender. Ele invocou mais um bicho. Eu ainda tenho mais dois de mana. Eu posso... Isso aqui... Eu congelo o bicho. Na verdade, eu tiro o ataque do bicho durante o round. Quando eu usar uma magia, eu buffo. Eu vou colocar isso. Coloquei mais um bicho. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa o like. Ah, já pedi o like, né? Se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia. E eu tenho feito muita live lá na Twitch. E com certeza vai ter bastante live desse game. Então segue lá. Twitch.tv.força.xds. Tem o link na descrição. E vocês podem me seguir no Twitter também. Sempre estou presente lá. Muito, muito presente no Twitter. Além disso, você recebe todas as notificações de vídeo. De live. Então... Meu Twitter também é Força.xs. Tem na descrição também. Ele quer... Essa carta é uma remoção muito boa. Ele quer gastar nesse bicho. Tudo bem. Não tenho... Nem tenho nada pra fazer. Tudo bem. Ok. Agora ele vai pra atacar, provavelmente. Bom, se eu tentar defender do robô, o robô não morre. Se eu tentar defender dele, ele morre. Tá, eu vou matar ele porque ele tem um efeitozinho de... Dar um aliado roubo de vida e eu não curti não, hein? Então, eu prefiro matar ele. Ok. Seis de mana. Ó. Ele acabou de sacar uma carta que tinha um cogumelo e aí explodiu. Tá. Vou invocar o Brown. No caso, o Brown é um herói. Então, todo herói nesse game, ele tem como passar de nível uma vez. Então... Pro Brown passar de nível, ele precisa tomar 10 de dano e sobreviver. Não... Pode ser, tipo, de um em um. Pode ser pra tomar um de dano, um de dano, um de dano dez vezes e ele sobrevive. Hum... Vou invocar esse também. Ah! Então, você sempre vai querer que seu herói passe de nível. Além disso, o Brown tem cura. Então, quando acaba o turno, ele se cura totalmente. E ele tem challenger. Ele pode escolher contra aquele batalha quando ele tá atacando. Então, eu vou atacar agora, ó. Quantas cartas eu tenho no deck? Calma. Então. Hum... Então, eu posso, tipo, ó. Vou escolher... Esse daqui, obviamente... Vou escolher o robô pra me dar dois de dano. É isso. Eu ataco. Então, ele não tem como. Eu vou... O Brown... Esse personagem vai atacar o Brown. E você vai ver ali que a contagem de dano vai pra dois. E aí, eu vou ficar mais perto de passar de nível. E aí? Passar o turno. Então, ó. Falta mais oito de dano pro Brown passar de nível. Hum... O que eu posso fazer? Dá mais um, mais um, a dois aliados no... No deck? Eu vou focar. Esse bicho, ele é... Igual eu falei, ele é invisível, mano. Então, eu acho que eu não tenho nada no meu deck. Tipo, ele é invisível só na defesa. Só no ataque, tá? Pra defender, ele meio que não conta essa invisibilidade dele. Tá, eu vou ser obrigado a dar um Frostbite nele. Então, ele não tem ataque. Eu vou defender com o Brown aqui. Certo? Certo. Hum... Eu vou segurar mais essa carta aqui. Toda vez que o turno acaba, que tipo, o meu ataque ou minha defesa acaba e roda. Toda mana que sobrou, ela vai... Ela vai com o máximo de três, fica guardada aqui. Três mana. Essa mana, você usa pra usar magias. Então, por exemplo, eu tenho essa magia aqui. Eu vou utilizar ela. Ela custa oito. Então, você vai ver que eu vou gastar três aqui. Tipo, eu gastei cinco da minha mana normal e três da minha mana extra que eu guardei ali. Então, bem útil. Hum... O que eu posso fazer? Bom, vou invocar outro bicho desse. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu queria pegar alguma coisa pra eu poder buffar o Brown. Pra eu poder bater de frente com esse bicho aqui. Bom, vou atacar com certeza. Hum... Quem o Brown vai atacar? A gente vai brigar com o Brown. Esse personagem, ele tem quick attack. Ele tem ataque rápido, porém... Bom, é isso, né? Vamos invocar os cogumelos porque tá de graça. Ele tem ataque rápido. Então, tipo, ele ataca antes do que o adversário. Então, por exemplo, ele tem três de dano. Se ele atacar e matar, ele não toma dano. Porém, ele tá na defesa, então... Como o nome diz, ataque rápido, não defesa rápido. Então... Ele é inútil, né? Na defesa, esse quick attack não tem relevância. Ih, ele quer matar meu... Ele vai matar meu Brown. É, meu Brown infelizmente faleceu. Ele acabou de buffar ele. Tá, mas... Mesmo se eu tivesse escolhido ele, ele teria cinco de dano. E o meu Brown ia morrer de qualquer jeito, né? Então, hip. Não posso fazer nada. É, estamos encrencados aqui, viu? Eu não saquei meu timo. Então, temos problemas, velho. Perdi o Brown. Não peguei nada pra buffar o Brown, que era importante. Agora eu saquei o timo, mas agora acho que é meu... Nossa, eu não... Nossa, ferrou. O timo, ele é invisível. Então... Ele custa um. E toda vez que ele ataca, ele bota cinco bombes, cinco cogumelos. Porém, esse personagem é invisível. Se eu jogar o timo, ele vai usar ele pra defender e vai ganhar. O que eu posso fazer é... Eu posso invocar esse bicho. Posso dar um de dano nele. Ok. Eu posso invocar o timo. Posso invocar o timo pra defender ele, velho. O timo vai ter que ser sacrificado, infelizmente. Porque ele é ilusivo, ele defende... Ele nunca... Quer dizer, ele... Eu nunca... Até agora eu vi... As pessoas que eu vi, eu não vi ninguém jogando de timo, então... Não acredito que ele imagine que eu tinha um timo na mão. Eu não posso porque eu não invoquei. Nossa, ele atacou muito rápido. É. Talvez eu poderia... Tá, mas é melhor. Pelo menos o meu timo fica vivo. Isso defende aqui, isso defende aqui. Não muda nada, né? Ah, tá vendo que eu falei do quick attack? Mesmo se eu botar ele, ele tem 2 de vida. Então ela vai atacar primeiro, matar ele e não vai tomar dano nenhum. É isso, né? Não sei muito o que eu posso fazer. Eu poderia ter invocado o timo, mas tipo... Como ele atacou antes, eu não posso invocar mais. Tá, mas calma. Eu vou invocar ele. Ok. Vou gastar isso. Boa. Vou gastar de novo, vou gastar de novo. Ok. Bom, agora o meu timo já tem um requisito pra passar de nível. Eu quero até 15... 15 bagulhinhos. Então quando eu jogar ele, ele vai upar. E presta atenção na animação incrível que ele faz. Mano, é muito bonitinho, né, velho? Bom, infelizmente ele tem um elusivo, né? Mas... Ele perdeu um bicho de 6 de dano. É uma coisa ruim, então... Provavelmente eu perdi esse game, velho. Calma. Bom, não vou invocar ele não. Vou invocar os dois. Se ele defendeu... Se ele matar meu timo, beleza. Se ele não matar, beleza. Eu vou invocar mais. Pra incentivar ele a... Sacrificar os custos dele ali. É isso. Agora eu com ele. A única carta que pode defender do timo... É a carta invisível. É, ele fez isso. Tudo bem? Calma. Ah, tá. Quando o timo upa, a habilidade dele muda, né? Ele ganha mais um, mais um. E... Quando ele ataca o Nexus... Ele dobra os cogumelos. Então, tipo, se eu tenho 15 cogumelos ali... Vai pra 30. Ele literalmente dobra. Tô feliz assim. Eu matei o meu timo, infelizmente, né? Mas... Eu não podia deixar aquela carta viva. Agora eu posso invocar ele e curar ele. A gente ainda tem mais dois timos. Mano, se a gente sacasse outro timo, seria incrível. Eu gostaria que tivesse um contador de cogumelos. Porque eu não sei quantos tem. Hum? Tá. Nossa, mas ele ataca muito rápido. Eu não tive nem tempo de invocar ele. Ok, vamos defender dele. Nossa, ele tem com quick attack também. Ok. Ok, vou invocar ele. Mano, eu preciso de um timo, mano. E de um brown. Vê o brown aqui. Ele sacou mais um cogumelo. Vou invocar o brown. Eu quero embatar ele? Acho que não, né? Vou atacar com todo mundo, menos com coisa. Eu vou obrigar o brown a matar ele. Quer dizer, ele atacar o brown, né? Não vou gastar isso aqui ainda não. É isso. Se eu botar ele pra atacar, ele vai usar essa carta e vai matar ele, né? Então... Vou segurar ele um pouquinho. É isso. Mano, eu preciso precisar muito do timo pra multiplicar os bagulhos. Tá, estamos numa situação aqui. Eu tenho quatro bichos em campo. E uma carta na mão. Ele tem... O que que é isso? Isso é ilusivo. Cara, você é chato com esse bagulho de ilusivo, hein, amigo? Bom, obviamente eu quero que o brown tá me dando. E eu vou invocar isso porque, sei lá, eu tô com pouca vida. Tô com nove de vida. Eu considero pouco. Vamos segurar aquilo ali, não. E agora eu tô atacando. Timo, timo, timo. Ah, isso... Nossa, ele pode se defender do timo, né? Caraca, esse deck é chato, hein? Ninguém usa ilusivo, mano. Só esse maluco. Tá. Só porque eu gastei, eu... Tá, gastei a carta tola. Mano, ele tá com um deck de ilusivo só porque eu tô de timo. Ele tá com o meu counter. Meu timo nunca vai conseguir atacar. Não, obviamente eu vou atacar com todo mundo. E eu quero que você ataque o brown. É isso. Mano, partida complicada aqui, hein? Mas a vantagem em campo é totalmente minha. Por causa do brown, né? Falta cinco de dano pro brown par ainda. Eu tenho um timo, mas eu não posso jogar ele. Por causa desses ilusivos ali. Não vou fazer nada. Agora eu vou fazer. Ah, ele é ilusivo, né? Tá bom. Tá dando aí. Um, dois, três. Vou invocar um timo, obviamente. Quando você já tem um campeão e você tem um campeão em campo e pega um na mão. Ele vira uma magia. Então, tipo, ó. Ele faz o bagulho dos cogumelos. Ele joga os cinco cogumelos. E ele embaralha o timo de volta no seu deck. Então, tipo, é bom você fazer isso. A não ser que você... É, vai de você, né? Mas é bom. Vira uma carta boa. Eu vou usar, inclusive. Ele pode matar o timo? Pode, mas... É, eu tô com cinco de vida. Eu não posso ficar... Eu tô com ele também, na verdade. Toda vez que eu uso uma magia, ele bota mais três cogumelos. Eu poderia ter atacado. Meu Deus, não. Ok. Nossa, ainda bem que o jogo me deixou atacar. Mano, eu esqueço que nesse jogo, tipo... Eu ainda não... É, eu comecei a jogar hoje, né? Vocês entendem, né? Eu ainda não tô 100%. Ah, é, né? Como eu falei, mesmo ele sendo invisível, na defesa, não conta essa é a invisibilidade dele, não. E quando o timo atacar, ele vai dobrar os cogumelos que tem no deck do inimigo. Olha, é bonitinho, velho. GG. Vocês viram o poder do timo. História. Como eu falei, tem muita coisa que dá pra explicar desse game, então... Normalmente eu devo fazer um vídeo. Vou abrir umas caixinhas aqui com vocês. Eu acho que eu tenho, né? Tenho. Vou abrir, ó. Uh, ganha Kalisto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se inscreve no meu canal. Comenta aí o que vocês gostariam de ver mais desse game. Eu devo trazer e jogar... Bastante. Ah, eu tenho mais. Jogar bastante. Em live. Eu devo fazer uns vídeos... Ah, peguei... Ah, eu já tenho... Eu já não tinha três Brawns. Tenho, né? O que acontece quando eu pego um Brawn repetido? Eu não sei. Mas é isso. É, eu não sei. Eu só queria ver se... Eu peguei um campeão repetido, né? Dislike. Mas é isso. Muito obrigado também que acompanhou. Comenta aí se vocês querem ver mais. Provavelmente eu devo trazer alguns tutoriaizinhos aí. Fiquem as lives. Deve rolar muita live desse game. Vou ficar por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.